Quando passa a recalcada Quando passa a recalcada Faz cara de abusada Que a recalcada bola Então vem com MC Pris Joga o cabelo Vira de costas Impina o bumbum Joga o bumbum Treme o bumbum Mexe a bunda como resposte Impina o bumbum Joga o bumbum, empina o bumbum, joga o bumbum, treme o bumbum-bumbum, bumbum-bumbum-bumbum Mexe a bunda como resposta Mexe a bunda como resposta Quando passar a recalcada Faz cara de abusar Quando passar a recalcada Faz cara de abusar Que a recalcada bola Que a recalcada bola Então vem com MC Prist Joga o cabelo, vira de costa Empina o bumbum, joga o bumbum Empina o bumbum, joga o bumbum Treme o bumbum, 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 bumbum Mexe a bunda como resposta Empina o bumbum, joga o bumbum Empina o bumbum, joga o bumbum Treme o bumbum, 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 bumbum Joga o cabelo, vira de costa Empina o bumbum, joga o bumbum Empina o bumbum, joga o bumbum Treme o bumbum, 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 bumbum Mexe a bunda como resposta Mexe a bunda como resposta Mexe a bunda, cunda, cunda Pira o bumbum, joga o bumbum, empira o bumbum, joga o bumbum, treme o bum 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 Fecha a puta como resposta